O que tem por trás disso, de abrir um restaurante, é muito grande e a pessoa precisa ter segurança. Isso. Porque pra você montar um Burger King, quando ele me falou, tomei um susto. Eu sou colega do empreendedor, sabe quanto ele investiu, em média, pra montar o Burger King? 5 milhões de reais. O cara não vai pegar 5 milhões de reais e colocar num risco tão grande que ele não acredite que vai dar certo. Sim. Porque depende do fluxo econômico, se a cidade não tiver fluxo econômico... Se as pessoas não tiverem recursos... Não tiverem recursos, eles não vão comer no Burger King. Isso eu acho bacana. E de certa forma, é uma cadeia de desenvolvimento. Porque quando ele veio, ele teve que contratar 50 pessoas que preferencialmente moram na cidade de Bertioga, porque se mora fora, ele tem que pagar um vale de transporte grande. E você que é do comércio sabe como é pesado você importar a gente. Então, é mais imposto que ele está recolhendo, imposto que vai ajudar a pagar a escola, que não sei o quê. Então, é um círculo virtuoso que se faz. Você falou de Burger King, mas nós podemos botar aí Magazine Luiza, Europharma, agora está abrindo uma revenda da Yamaha. Quem anda pela 19 de maio, percebe a quantidade de novos comércios que estão abrindo. E essas grandes cadeias, como você comentou, Europharma, Burger King, Magazine Luiza, etc. Eles, antes de instalarem uma loja, porque como você falou muito bem, é um custo elevado, eles fazem uma ampla análise de marketing, de consumo, se aquela população sustenta aquele empreendimento. Então, a principal prova, comento sempre, que o governo Caio Masteu tem implementado a economia com sucesso na cidade, é o que a gente está vendo aí no comércio. A gente está vendo aí no comércio.